Olá, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde, como é que você está hoje? Eu espero que você vá bem e espero que fique ainda melhor depois de um tempinho aqui junto comigo. Aprendendo mais sobre a sua saúde, como é que você pode viver de acordo com o plano do Criador para a sua vida. Você tem buscado, se interessado, tem buscado educação, informação de qualidade a esse respeito? Leia a Bíblia, que é a Palavra de Deus, leia livros que realmente sejam confiáveis e busque fontes confiáveis na internet também, porque tem muita coisa acontecendo por aí que não é bem verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade, não vamos só conversar, a gente vai colocar muito a mão na massa. Hoje o programa tem só culinária. Eu estou feliz porque tem uma convidada especial aqui, minha irmã Camila está aqui. Ela é chefe especialista em comida saudável e vai ensinar a gente a fazer algumas receitas que podem ser coringas na sua culinária, na sua cozinha. Mas antes, reflete comigo nessa frase de Mike Gafka, um palestrante que disse certa vez o seguinte, Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem na sua frente. Você não pode apenas aceitar os que você preferir. É justo, não é? Não é verdade? A gente não pode simplesmente desistir daquilo que a gente não quer. Vai atrás, encara de frente, pede força para Deus. E eu tenho certeza, a gente tem orado por isso, para que Ele seja a sua força, seja o seu esteio, seja realmente o seu guia. O programa Vida e Saúde está começando. Interaja com a gente, pesquise as receitas que você viu aqui no Vida e Saúde. Tem muita gente achando, dizendo, ah, eu quero ser saudável, mas eu não consigo fazer nada gostoso. No site do Vida e Saúde, no blog do Vida e Saúde, tem muitas receitas. Tanto para iniciantes, como para aquelas pessoas que já são um pouquinho mais experientes na cozinha. E é bom lembrar que quando se trata de comida saudável, nem sempre os ingredientes se comportam da maneira como os ingredientes tradicionais aí da sua casa se comportam. Quer um exemplo? O arroz branco e o arroz integral. O tempo de cozimento do arroz integral é muito mais lento. Você precisa se preparar, se organizar, fazer com antecedência. Porém, os benefícios do arroz integral vão muito além de fazer o seu intestino funcionar. Ele é rico em vitaminas do complexo B, que ajudam no sistema nervoso. São considerados grãozinhos antidepressivos. E, enfim, muitos benefícios você vai ter de comer só o arroz integral. Falei um item da dieta, né? Mas tem muitos outros que você pode aí se empenhar em trazer para a sua mesa. Pensa que se você viveu a vida inteira comendo de um jeito e está enfrentando doenças, problemas de saúde, por que não experimentar uma nova maneira? Que talvez seja a maneira original que Deus planejou para você. E eu tenho certeza que você vai ser vitorioso se você for persistente. Camila, Skaffi, tudo bem, minha querida? Tudo bem. Foi bom que você está aqui finalmente. Obrigada, é um prazer. A Camila veio lá da Austrália, gente. Ela veio com seu esposo, com a sua filhinha Catarina linda. E ela faz receitas, ela posta muita coisa no Instagram dela. E a gente fica aqui querendo saber mais, querendo ver como é que é, dar palestras de saúde. E finalmente deu certo de você vir para cá. Estou tão feliz. É um prazer. Pena que a minha voz está um pouco fraca hoje, né? Não sei o que aconteceu. Acho que a viagem. A mudança do clima, quem sabe? Exato, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Não, eu vou deixar você falar menos e trabalhar mais. Suas mãozinhas vão ficar ocupadas. Camila, você trouxe para a gente hoje duas ideias de patês. Eu vou chamar de patê, mas na verdade ele serve como base para outras coisas. Podem ser espécies de maionese para você incrementar sua salada. Podem ser parte de uma torta crocante e salgada. Enfim, são muitas as possibilidades com os patês que a Camila está ensinando aqui para a gente. E só para te situar, a Camila é formada. A primeira formação dela tem a ver com administração ou comércio exterior. Ela trabalhou por alguns anos no mercado financeiro e a bem, mas resolveu que queria dar um significado diferente para a vida dela, além dos números, né Camila? Sempre gostei de cozinhar. Em casa, né? Nós cozinhamos o pai, a mãe, todos cozinham. E quando resolvi tirar um ano sabático, né? Depois de 10 anos trabalhando no mercado, eu tive essa vontade de aprender mais as técnicas de culinária plant-based, que é uma culinária sem produtos de origem animal. E às vezes as pessoas pensam, mas o que eu vou comer se eu não comer carne? E é uma imensa variedade de ingredientes saborosos. E essa gastronomia vital que está tão em moda hoje, tem muita coisa para se explorar. Então eu fui estudar e gostei muito. Meu marido gostou também, porque ele que come tudo o que eu faço. Ele se tornou health coach também. Também. Fizemos um curso também de poder orientar as pessoas quanto à saúde, utilizar dos remédios naturais, de chás, de ervas, através do alimento também, hidroterapia. Ou seja, muita coisa que todo mundo tem acesso, né? A gente procura fazer as comidas, os patês, com os alimentos da região, o que está na estação. O que está disponível no momento. Com certeza. Hoje nós vamos ver um dos patês, a gente vai utilizar do pinhão. A receita original que nós usamos lá na Austrália vai um outro, uma... Pinholes. Pinholes. E aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que isso é caro, né? É caríssimo e é difícil de encontrar, mas na verdade eu vou contar. Ela me mandou a receita em inglês e falou, olha, esse patê é maravilhoso, vamos fazer ele no programa. E aí ela me mandou tudo em inglês e eu traduzi, pesquisei no Google. Eu falei, olha, isso aqui eu não tinha, pine nuts. Eu não conheço isso aqui e pesquisei e tinham várias opções. Eu imaginei que ela falou, olha, vou para o Brasil, vou fazer receita com pinhão. E na verdade eram os pinholes. Mas eu acho que deu certo, foi uma providência. Outros erros aqui na Cozinha do Vida e Saúde resultaram em grandes descobertas. Então eu estou ansiosa também para essa receita. Com certeza. Vem para cá, Camila, olha só. Hoje a gente vai ensinar um patê. Eu vou falar os ingredientes para depois você dizer dos benefícios. Então para o primeiro vai ser amêndoas. Mais ou menos quatro xícaras de amêndoas. Perdão, um quarto de xícara de amêndoas deixadas de molho. Está vendo que ela está bem grandona, gordinha? É porque ela foi deixada de molho. Sim. Por isso. Hidratar por duas a três horas, não precisa ser muito tempo. Se a pessoa, às vezes, não tem tempo, né? Não deu tempo de deixar. Mas se eu quiser deixar a noite toda, pode. Pode deixar. Pinhão. Ela está usando mais ou menos três quartos de xícara de pinhão. Então você faz pinhão para toda a família, o que guarda três quartos de xícara lá e a gente vai usar depois. Dois dentinhos de alho. Limão. 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 Água. Vamos usar mais ou menos temperos secos. Eu estou usando aqui um vinagrete. Você pode usar chimichurri. Pode usar o tempero que você quiser. Só que não vale pozinhos industrializados. Glutamato monossódico. Nada disso. Usa o desidratado, como assim, porque você vai ter sabor sem abrir mão da saúde. E azeitonas. Você vai usar também três colheres de azeitona picadas e sal. Sal a gosto, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Já, já eu passo a segunda receita, que também promete ser fácil. E agora eu quero saber quais são as indicações desse primeiro patê aqui, Camila. Então, esse primeiro patê é um patê simples, né? Com base de amêndoas, que dá para combinar com muita coisa. Por exemplo, a gente está usando, então, aqui os pinhões, em vez de usar os pinoles, né? Que ele é rico, tem uma certa gordura, uma gordura boa, gordura vegetal. Também tem fibras, faz muito bem para a saúde. E misturado, então, com a amêndoas, ele vai ter uma consistência muito cremosa. Então, é legal para utilizar com os pães, que nós vamos degustar depois. Pode utilizar com bolachinhas integrais. Mas se você quiser, você pode também usar numa sopa, se você quiser dar aquela encorpada, sem usar. Uma arrequentada na sopa. Exatamente, porque às vezes a gente vai no creme de leite, não é, Teru? E o creme de leite, gente, não está fazendo bem, né? Então, a gente vai utilizar desses tipos de cremes. Até porque não vai ter uma gordura tão bacana quanto essa daqui das castanhas, né? Exatamente. O que a gente faz primeiro? Vamos fazer esse primeiro. A gente vai fazer a base do creme, né? Que é a base do pâté. Depois nós vamos saborizar com alguns ingredientes especiais. Tá. Então, vamos aqui, ó. Dá para a gente utilizar esse pimentão. É uma misturinha que a Arlete preparou para a gente. Com pimentão e algumas ervas secas. Tem cebola, tem alho, tem pimentão. Tem tomate aqui também, tomate seco. E o cheiro é ótimo. É verdade. Adoro. Nós temos aqui também as azeitonas. Eu também gosto muito de utilizar nesse tipo de pâté, aquelas azeitonas pretas também, que fica muito bom. Tomate seco. Então, às vezes você vai receber pessoas em casa. Mas, tá, pode falar. E quer servir algumas entradinhas diferentes. Com essa base, dá para você fazer a base e aí você requinta. Nós vamos utilizar a sálvia também, né? Pode pegar da hortinha. Tá tudo limpinho, lindo. Então, a gente vai fazer um com sálvia. Vamos lá. Bom, pode colocar no processador. Eu vou pegando a sálvia aqui. Sálvia, para quem não conhece, é a servinha que tem a folha. Eu vou lavar minha mão antes. Toda compridinha. E tem cheirinho até de remédio. Você sabe, Camila, que a primeira vez que eu comi sálvia foi com você. Num restaurante em São Paulo, a Camila sempre foi da gastronomia, viu, gente? Um restaurante em São Paulo que servia um ravioli de abóbora com manteiga de sálvia, lembra? Muito bom. Ah, é delicioso. Eu nunca esqueço. Vou lavar a sálvia também. Então, a gente vai utilizar primeiro essa parte maior. Aqui tem a lâmina, olha. Obrigada. Nós vamos usar a parte maior do processador para fazer a base. E depois a gente utiliza a parte menor para poder colocar e saborizar com os ingredientes. Gente, isso aqui é super fácil. O pinhão, ele está cozido, tá? Então, se você não tiver muito tempo, é só descascar o pinhão antes, que é 10 minutinhos na panela de pressão, e aí ele fica cozido, pronto para usar. Eu queria ver antes de você ligar, ele ficou legal, assim, você cozinhou ele sem casca? Sem casca, então é bem mais rápido o cozimento. É mais difícil de descascar, mas é uma opção para quem está com pressa. Tá, e a gente vai colocar, então, a água, que aqui a gente tem meio copo de água. Eu não sei se vai azeite. Sal, eu me lembro que estava na receita. Agora, azeite... Sim, vamos utilizar o azeite. E a gente vai colocar aqui, olha, uma pitada de sal, que é mais ou menos uma colher de chá. Tá? E depois você pode salgar mais. Como a gente vai saborizar com azeitona, por exemplo, a azeitona é salgada já. E a azeitona também já tem o seu, a sua gordura natural, né? Às vezes até mais saudável que o azeite, que é processado. Então, se você não quiser, não precisa utilizar o azeite. Tem muita gente aí sofrendo de doenças do coração, o que não pode consumir gordura. Então, eu diria... Nem a gordura do azeite. Exatamente. Eu aconselharia a usar a própria azeitona, mais natural, né? A gordura original, vamos dizer, natura, ela é muito mais saudável, Peru. Bom, e você tocou nesse assunto, agora eu quero saber. Porque eu sei que você já deu um curso, alguns cursos, na verdade, de culinária livre de óleo. Como é que fica um pão sem óleo? Gente, olha, a gente vai ter um programa onde a gente vai estar ensinando um pão sem óleo. Mas a culinária sem óleo, ela é excelente, principalmente para quem tem problemas cardiovasculares. Ou problema de pressão alta, tá? Principalmente aquela pessoa que não consegue fazer muito exercício físico. Porque às vezes está com sobrepeso. Então, é bom você fazer aquele detox, né? O azeite é um dos óleos processados mais saudáveis que tem. Mas ele não é tão saudável quanto a gordura in natura. A gordura do abacate, a gordura da azeitona, é sempre melhor in natura. Os próprios, mesmo o milho, né? Em vez de usar o óleo de milho, usa o milho, né? Esse tipo de coisa ajuda muito. Tá. Bom, você vai deixar então o óleo aqui... Eu vou deixar como opcional, para o final. Então, a gente vai colocar aqui para... Para cá, olha. A gente não acostuma com os... Se a pessoa não tem um processador, ela pode usar um liquidificador também. Vai depender da qualidade, da potência, que vai ficar mais ou menos o creme. O pâté vai ficar consistente. A consistência, exato. Aqui você quer um cremão mesmo? É. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa primeira batida e a gente vai saborizar e fazer... Vamos pegar essa parte que está do ladinho aqui, porque eu tenho a impressão de que a gente está perdendo um monte de castanha. Olha lá. E quando você bateu a primeira vez, parecia que ia ficar bem líquido, mas olha como é que puxou a água, gente. Não tem nada de água aqui. Com certeza. E às vezes, pode ir colocando a água aos poucos também, se você quer uma textura um pouco mais forte. Tá. Um pouquinho mais. Eu acho que já deu aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos transportar para esse aqui e vamos saborizar. Tá. O que você quer fazer primeiro? Vamos fazer com a salva, que eu estou mais ansiosa pela salva. Tem espátula aí. Vou tirar esse daqui. E aqui. E aqui. Nós vamos colocar aqui metade. Vamos saborizar dois? Dois. Está suficiente. Já está parecendo uma ricotinha, hein? É, ele fica parecendo uma ricota. A gente não colocou limão. Vamos colocar agora, na hora de saborizar. Você vai colocar todo ele aí? É. Nessa quantidade que está, não dá para a gente dividir muito, senão vai ficar muito pouco. Para duas receitas, dá. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos metade do limão espremido. Vamos colocar aqui. Esse limão já vem sem semente, né? Então, nem precisa coar. Já espreme aqui. Mas eu posso usar qualquer limão? Posso usar limão cravo, limão siciliano? Pode usar qualquer limão. Só tem que dosar. Depende do limão, ele é mais forte. Então, aí você coloca, às vezes, experimenta para não ficar muito azedo. A gente vai colocar, então, algumas folhinhas. Vamos colocar umas três só. Para não ficar enjoativo. Para não ficar muito enjoativo. E aí vai azeite nessa ou não? Vamos colocar um pouquinho de azeite. Às vezes, eu gosto de colocar o azeite na hora de servir. Ah, tá bom. Porque aí ele dá aquela requintada, né? Parece que você... Inclusive, se você quiser fazer com antecedência, a gente vai precisar usar essa parte também. Agora? É, deixa eu tirar isso aqui e colocar no... Posso usar um potinho desse? Claro. O que você está querendo fazer? É que essa parte vai aí dentro. Ah, desculpa. Então, e aí você pode fazer durante a noite. Às vezes, você vai chegar do trabalho e já vai ter uns convidados vindo para a sua casa. E aí você simplesmente tira da geladeira e joga um azeite, rega com azeite. E põe algumas ervas frescas e pronto. Parece que fez na hora. Delícia! Pronto. Então, agora a gente só termina aqui. Essa é uma coisa legal também para você que está querendo diminuir sal. Porque quando você saboriza com outras ervas, desidratadas ou frescas, a tendência é você usar menos sal. Para quem está investindo na culinária saudável, um processador é um ótimo... Uma ótima... Utensílio. É um ótimo investimento. Existem coisas no mercado de diversos preços. Depende do tipo de investimento. Quanto maior força os cavalos tiver... Potência. A potência melhor. E compensa o investimento, porque dá para fazer os liquidificadores, por exemplo, com uma potência maior. Dá para fazer leite, com a própria castanha. E com o resíduo você usa para fazer um pateio. Nossa, maravilha! Vou pegar o potinho já. Esse está pronto. Esse aqui já está pronto. E está cheiroso demais. Agora, se você prefere, por exemplo... Deixa eu colocando aqui. Se você prefere que o seu pateio esteja, por exemplo, clarinho, branquinho, sem nenhuma cor, né? Porque no caso aqui a gente fez com a casca, dá para fazer sem casca também. E ele fica bem branquinho. Você, inclusive, pode comprar amêndoa já sem casca. Aí, ó, depois só dá uma requintada com as ervas em cima e assave. E já está pronto. Vamos saborizar o próximo, então? Está parecendo uma manteiga. Olha, ó, enquanto ela vai preparando, sabe? Porque ela só vai saborizar agora e você pode fazer isso com o que você quiser. A gente vai acompanhar agora uma matéria com quiropraxia, perdão, sobre quiropraxia, que foi feita lá no SPA e Clínica Vida Natural em São Roque. E você, de repente, pode se beneficiar aí fazendo na sua casa também. E hoje eu vim aqui para a Clínica Adventista Vida Natural, conhecer um pouquinho mais na prática essa tal de quiropraxia. Quem vai me ajudar vai ser o Alexander, ele que é especialista no assunto. Então, vamos lá. O que é a quiropraxia? Quiropraxia é uma profissão que cuida principalmente da coluna das pessoas. Mas não é só isso, viu? Essa prática cuida também da parte muscular, dos ossos e do sistema nervoso. Como assim? Explica melhor para a gente, Alexander. Como a coluna, ela protege o sistema nervoso, que é a continuação do seu cérebro, a gente tem o efeito nervoso também. Então, os benefícios desse tipo de massagem, quais seriam esses benefícios? Bom, dentro do tratamento a gente consegue vários benefícios, né? Principalmente nesses três grupos que a gente falou. A gente consegue um relaxamento do tônus muscular. Então, a pessoa consegue ficar na postura correta com o menor esforço possível, né? Então, a pessoa consegue manter o seu corpo alinhado. Então, as articulações sofrem menos pressão de forma errada. É, muitos benefícios, mas eles não param por aí. E quando a gente faz o ajuste, no momento do ajuste, é liberado substâncias analgésicas, anti-inflamatórias locais, que dão uma sensação de bem-estar no momento do atendimento com o paciente. Legal. Agora uma dúvida. Eu falei que era uma massagem. Mas a gente pode dizer que é massagem mesmo ou a diferença entre a quiropraxia e a massagem? Bom, a massagem, ela tem um leque muito grande, né? O pessoal fala que tem a massagem modeladora, a trinálise linfática. Mas sempre a gente vê uma massagem com o objetivo mais de relaxamento estético, né? A quiropraxia tem um foco mais terapêutico, né? Buscando sempre a saúde do indivíduo como um todo. É, na teoria é tudo bem maravilhoso. Mas a dúvida que eu tenho em meio a tanto creque-creque é se isso dói. Será? Olha, a gente fala... não tem como falar sim ou não, né? Sempre depende. Porque tem gente que já chega pra gente com muita dor. Em vez da pessoa vir com uma prevenção ou pra evitar alguma lesão, na maioria das vezes a pessoa já vem com muita dor. E aí pra mexer naquilo ali, tirar do processo inflamatório, geralmente vai doer. Com ou sem dor, é importante lembrar que a quiropraxia tem restrições, sim. Dependendo do método usado, algumas pessoas não podem fazer. Por isso é preciso consultar o seu médico e, é claro, procurar um quiropata profissional. Depois desse tratamento maravilhoso, eu quero dizer pra você de casa que eu estou me sentindo leve. Pois é, super indico pra você de casa. E eu quero agradecer ao Alexander, viu, por ter me estralado, mexido. Muito obrigada, viu? Disponha, sempre que precisar a gente tá por aqui, na Clínica Vida Natural. Muito legal. E eu super indico, então, mais uma vez pra você aí de casa, vale a pena. Tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo e até mais. Olha só, a Rafaela deve ter sofrido pra fazer essa matéria, no bom sentido. Porque que delícia ganhar uma massagem, realmente encontrar os pontos de tensão, aliviar essa tensão. E o contato manual, corpo a corpo, ali, é muito importante. Promove saúde, promove bem-estar. Então, legal se você tiver um quiroprata aí perto de você. Se puder visitar a clínica lá em São Roque, melhor ainda. Voltando aqui, olha, a Camila saborizou mais esse aqui com azeitonas. Vou até finalizar aqui com umas azeitoninhas, só pra identificar. Esse ficou de sal, esse o de azeitonas. E ela tá fazendo agora um sour cream. Que você vai usar o seguinte. Uma xícara de castanhas de caju deixadas de molho. Uma colher de sopa de suco de limão espremido. Um pouquinho de água, você vai definir conforme a necessidade. E a gente tá usando aqui uma colher e meia de vinagre de maçã e sal. É o que a gente vai usar pro sour cream básico, que serve pra sopas, que serve como patê também. Exatamente. Se você tiver tempo, você poderia até deixar a castanha de caju fermentando 24 horas fora da geladeira. Com um pouquinho de água e limão. Ao invés de usar o vinagre. Então, tem gente que não gosta de usar vinagre. Não precisa, pode deixar fermentar. Se você não tem tempo, só utilizar aqui o vinagre. Coloca tudo no processador. Esse sour cream, ele é usado muito na culinária mexicana. Ah, mas delícia com tacos. Exatamente. Mas ele também pode ser usado em cremes. Diversas sopas. Às vezes pra dar um cítrico. Um toquezinho mais azedo. Aqui tem um paninho pra você secar as mãos. É só bater? É só bater. Aí vale lembrar que se você não tem um processador, pode usar novamente um liquidificador. Vai mexendo, vai batendo, vai mexendo. Esse aqui é bem cremoso, né? Mais água. Nem que pode colocar água. Coloca um pouquinho de água. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Aí tá bom. Dá uma mexida. Quer usar essa daí? Essa é a melhor. Culinária quatro mãos aqui, gente. Tá bem sequinho ainda. Acho que dá pra colocar um pouquinho mais de água. Só um pouquinho. E nesse, tá bom? Nesse pode colocar um pouquinho também de azeite, se você quiser. Mas eu deixaria pro final. E esse aqui é legal, o sour cream, porque ele substitui... Geralmente o sour cream é feito com queijo, né? Ou com plate. Então isso aqui, pra quem tem problema com lactose, é excelente. Pra poder usar em sanduíches também. É aquele, parece um queijinho, um creme de queijo. Só que ele é um pouquinho mais azedinho. Poderia deixar batendo mais. Poderia. Dependendo da cremosidade. Eu acho que por conta do tempo, a gente pode deixar ele assim. E o que vai contar nele é esse azedinho dele, que combina muito bem com coisinhas apimentadas, né? Eu gosto de utilizar em casa, às vezes, também, quando eu faço uma sopa de abóbora, que é doce. É verdade. E aí você dá uma incrementada, um contraste. Fica muito bom também. Olha aqui, gente. Que bonito. São três essas propostas aqui. A gente vai provar agora com as nossas torradinhas e pãozinhos que temos ali na mesa. Porque você sabe, aqui no Vida e Saúde tem que dar aquele toquezinho, aquela final, né? Que é provar. No blog tem todos os ingredientes e passo a passo pra você fazer esses patês deliciosos na sua casa. Camila, vou experimentar com torradinha. Ai, que delícia. Eu amo. E esse aqui também, Eliane, o sour cream, também dá pra saborizar. Com tomates secos, com azeitonas pretas. Fica maravilhoso. Usa a criatividade aí, gente. Ó, eu vou querer o de azeitona. Eu vou finalizar comendo aqui o sour cream. Maravilhoso. Incrível. Adorei. Obrigada. Mais uma vez, você volta pra fazer minhas receitas, né? Com certeza, volto sim. A gente se encontra no próximo programa Vida e Saúde. Um abraço. Tchauzinho. Hum. 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 Hum.